Vimos a comunidade de Vila Bananeiras. Por aqui, vazamento de água de vez em quando acontece. Mas da forma como há poucos dias aconteceu nessa rua aqui onde estamos, que é a rua principal da comunidade, próximo da escola, da unidade de saúde, enfim. E até onde fica a caixa d'água que abastece a comunidade. Bem diferente de Arapiraca, que vazamento da casal tem quase em todas as ruas. Mas um chamou bastante atenção, principalmente nas redes sociais, foi a ação dos moradores da comunidade. Neste local onde estamos e dois dos personagens dessa história estão aqui comigo. É o Manuel e também o nosso amigo aqui, o Nelson, que está conosco. Vocês se envolveram diretamente nessa ação, tiraram o dinheiro do bolso para comprar a peça para ser trocada, para comprar cimento e reuniu aqui a turma para fazer o serviço. Manuel? É sim, a gente faz. A gente faz porque é obrigado a gente fazer, né? Que a gente é mais de 10 mil pessoas, a nossa comunidade. E quebrou o cano, aí o Nelson chama, né? Ô Manuel, nós vamos fazer? Vamos. E aí nós fizemos, porque aí a gente ficava mais de 10 mil pessoas sem água, por causa de uma pecinha de 60, 70 reais, e tudo ficou em torno de uns cento e poucos reais. Mas para nós isso é besteira, por quê? Nós convidamos a casal, liga para a casal, aí diz que não ligaram para mim, mas foi ligado, foi feito seis ligações para a casal. Aí vamos ver quando é que vocês vão fazer desse... Ah, dois dias úteis, se era na sexta-feira, aí ia ficar para segunda ou terça. Quer dizer que hoje, se eles tivessem vindo, era hoje. Depois a gente passava mais de oito dias sem água. Isso não é justo. Uma comunidade que nem a nossa, nós somos unidos mesmo e nós entramos e fizemos. Aí vocês pegaram a picareta e lascaram a picareta para subir, fizeram o buraco e tiraram o vazamento. Descobrimos o cano, nós descobrimos o cano, na hora, é um T, era ali o T. Aí que sobe para essa outra rua. E aí nós compramos e botamos e está feito o serviço. O Nelson, que também participou dessa empreitada, Nelson, comerciante aqui na comunidade, não é fácil a vida da comunidade e vocês já sofreram bastante anteriormente com a falta de água. Aí, imagine, sexta-feira, aí sábado, domingo, pede mais dois dias úteis, já vão quatro. Eles não atendem dentro daquele limite que eles dizem. Poderia ficar oito, dez, doze dias sem água e vocês resolveram colocar a mão na massa. É, nós resolvemos fazer isso aí porque não é justo, que nem o Manuel falou, a comunidade ficar sem água, né? E nesse caso aqui, a gente já passou alguns períodos aqui sem água por causa de problemas nas bombas. E dessa vez foi esse cano que quebrou aqui, estourou mesmo. Parecia uma bomba aqui quando estourou que eu estava aqui no mercado e vi. E a porta do mercado é essa situação, sempre desse jeito, ficou muito pior. Mas aí o Manuel chegou, mas os amigos que tem aqui, o Greixo, o Zé ali e outros amigos da comunidade, né? Que ajudaram e aí a gente comprou dez sacos de cimento, dois metros de areia e a mão de obra foi de graça aqui por conta da comunidade, né? Nós só esperamos que a casal venha fazer o resto do serviço que tem por aqui. Porque até aqui não veio, mas tem outros vazamentos aí na região que precisam ser tirados. Ou seja, o Nelson acaba de nos contar que não bastou, Manuel, vocês tirarem o vazamento. Vocês também trataram de repor o pavimento a paralelipípedo. Estou sabendo que teve até uma comemoração por aqui ontem. Sempre é normal, porque um serviço desse aqui, se a gente não tiver depois de aparecer uma latinha, uma cervejinha, aí não vale, né? Mas essa não é a primeira vez que a gente faz esse serviço. Nós já fizemos lá embaixo na Baixada, que a gente chama Baixada da Melu. Eu fiz mais o meu menino e o Arlindo quando trabalhava, né? E se for um dia de domingo aí foi bom. Porque era cerveja da fora, os cabos trazendo, nós bebendo e fazendo o serviço, né? E ali indo para o Beste de Boi também, teve outro buraco também, que a gente esperou que ali era parte da prefeitura, né? Porque não foi cano estourado. Foi que a água acabou com o calçamento e o pessoal ficaram sem condições de passar lá para o Beste de Boi, né? Eixando o meio. Aí eu disse para os meninos, vamos fazer, meninos? Vamos. Aí nós fizemos de novo. Agora lá, se Deus quiser, se quebrar o cano da casa por debaixo, vai ter que vir uma coisa grande, porque nós gastamos lá 17 sacos de cimento em nada. Fizemos serviço para não quebrar mais nunca, sabe? Pelo que a gente está observando aqui, tanto na parte de baixo como aqui, se quebrar o cano outra vez. É preciso vir uma retroescavadeira. Lá foram 17 sacos. Aqui foram quantos, Manoel? Aqui foi 10 sacos. Aqui foi botado pedra ainda, né? Foi 10 sacos só para rejuntar, né? 10 sacos só para rejuntar e ainda botaram pedra. Olha, tenho certeza que nesse perímetro aqui afundamento não vai ter, não. Acho que não. Mas ainda tem aquela outra parte ali que estava juntando a água, ali na caçada do vizinho. E o Nelson disse, ó, Manoel, está juntando água, vamos ajeitar aqui, vamos. Mas nós quebramos de novo e vamos acabar de consertar. Vai gastar mais uns 4 ou 5 sacos de cimento, mas isso aí é besteira que a gente faz. Pois é. Como já foi dito, a população colocando a mão na massa, fazendo a coisa acontecer, um trabalho que não seria e não é de obrigação da população, mas a descredibilidade dessas empresas, enfim, da própria casal, é que resulta nesse tipo de ação da população, realizando o serviço e fazendo com que o principal de tudo isso é que o reabastecimento de Vila Bananeiras voltou rapidinho, rapidinho. não pela competência, não pela agilidade das equipes da casal, mas pela solidariedade do povo de Vila Bananeiras, que quando o bicho pega por aqui, eles resolvem não esperar por ninguém. Afinal de contas, como diz o outro, quem quer vai, quem não quer, manda. Retorno aos estúdios. 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 Obrigado.